Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E Gurizada acabou de ser lançado os desafios da semana 7. E os desafios estão muito simples, tá? Então não tem basicamente nenhuma dica que eu possa dar a vocês, porque os desafios estão bem fáceis de serem entendidos. Olhem só, o primeiro desafio é para você jogar partidas com um amigo, três partidas no total. E lembrando que os desafios dessa semana, todos eles basicamente você tem que resolver com um amigo, tá? Ou seja, se você não joga com ninguém, eu recomendo que você adicione qualquer pessoa para somente resolver os desafios aqui da semana 7, beleza? O segundo desafio é para você dar assistências a companheiros em eliminações. Cinco eliminações no total, ou seja, você causa dano no oponente e seu amigo vai lá e elimina ele, e isso conta como assistência, ok? O terceiro é para você fazer carinho em mascote de um companheiro. Então o seu amigo que usa mascote, é só ele usar para você resolver o desafio. Você é só chegar atrás, né, no mascote do seu amigo, apertar no botão para fazer carinho que você faz e completa o desafio sem mistério nenhum. O quarto desafio é para você curar colegas de equipe usando um cura-cura em diferentes partidas, em três partidas diferentes, ou seja, é só usar esse item perto dele que você cura ele bem de boinhas. Outro desafio para você marcar um item incomum, raro e épico, ou seja, itens das cores verde, azul e roxo, tá? E, manos, para marcar um item é super fácil, eu que jogo no PC, é só você mirar no item e clicar, né, com o scroll do mouse, né, o botão do scroll que você marca o item no controle, não sei qual botão que é, mas, enfim, um desafio bem de boas que você não terá dificuldade em resolver também. O penúltimo desafio normal é para você causar dano combinado com o seu esquadrão ou com sua dupla, mil de dano no total. E o último desafio é para você reviver um colega de equipe em diferentes partidas, em três partidas diferentes. Reviver é somente quando ele está nocauteado, não precisa ser na van de reinicialização, ok? E, é claro, também tem os desafios prestígio. O primeiro deles vai ser para você terminar no top 20 com um amigo em três partidas diferentes. O segundo, para você ajudar colega de equipe com eliminações na mesma partida, cinco eliminações no total. O terceiro, para você usar um launchpad no esquadrão ou com sua dupla apenas uma vez. Outro desafio, para você curar colega de equipe usando uma fogueira em diferentes partidas, em três partidas diferentes. Esse aqui, eu não sei, né, se você consegue resolver usando as fogueiras do mapa, mas, enfim, estaremos usando na tela as fogueiras do mapa aí para vocês. Outro desafio prestígio vai ser para você marcar um baú, um item de escudo e um item de cura na mesma partida, bem de boas também. O penúltimo, para você causar dano combinado com o seu esquadrão ou com sua dupla na mesma partida, mil de dano no total. E o último desafio prestígio vai ser para você reinicializar um colega de equipe apenas uma vez. Esse aqui sim, né, utilizando a van de reinicialização, que estão em praticamente todos os locais importantes do mapa, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se de alguma forma eu te ajudei, mano, deixa aquele like maroto, porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E se você quiser me apoiar na loja colocando meu nick BKS Vagabres, vou ficar muito grato também. É claro, são desafios bem de boas, mas todos eles, basicamente, você tem que jogar no modo esquadrão, no modo dupla, para resolver, ou seja, galera, eu acho que não vai gostar tanto assim dos desafios dessa semana, né? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui!